Atenção aqui ó, tem uma pessoa, tem um cara querendo a Amanda, tá? Esse vídeo aqui é sério, não é clickbait e eu preciso da sua ajuda pra encontrar essa pessoa, tá? A gente não ia divulgar, a gente não tinha a intenção de divulgar quem é essa pessoa, de mostrar quem é essa pessoa, mas dadas as circunstâncias que eu vou te explicar aqui, eu preciso saber, eu já vou falar logo de cara, se você conhece esta pessoa. Esta foto que você está vendo, é a foto desse rapaz, ele se chama Rafael Oliveira, e essa foto foi no momento que ele foi detido, tá? E aí tiraram uma foto, e se você conhece esse rapaz, se você conhece os pais desse rapaz, ou alguém que conhece esse rapaz, mande um e-mail para denuncia.amanda.gmail.com Qual que é a história? Eu peço perdão se estiver vazando um som aqui, está tendo um comício de um, eu estou em Salvador com o Renan, e está tendo um comício de um político bem na praça aqui em frente. Mas qual que é a história, resumidamente, eu já vou te mostrar o Instagram desse cara aqui pra você ver. Certa vez, um policial estava na Paulista, a Amanda falou, vou estar na Paulista no sábado, como ela sempre costuma estar, e ela foi lá pra Paulista, chegando lá, ela fez o que ela tinha que fazer e saiu pra carreata. Um policial percebeu que tinha uma pessoa esquisita, com comportamento estranho, o cara não olhava pra onde estava a aglomeração, ele estava procurando alguém, o cara meio esquisito, buscaram ele, pegaram ele, e aí perguntaram, o que você está fazendo aqui? Ah, eu vim matar a Amanda. E aí quando acharam, quando revistaram ele, acharam uma faca, uma faca grande, que eu vou deixar a imagem aqui inclusive, com esse cara. O que aconteceu? Ele foi detido, ele foi detido, o policial conhecia o Arthur Iscara, ele avisou o Arthur Iscara, o Arthur Iscara avisou a Amanda, a Amanda foi e prestou o quê? Fez um boletim contra esse cara. O indivíduo posteriormente relatou que um dos interesses dele na manifestação era interceptar a senhora e que ele tentaria tirar uma satisfação dentro desse contato com a senhora. Posteriormente no DP, viu-se que ele já tentou conversar com a senhora por redes sociais, então trouxemos ele aqui pra 78DP, onde foi lavrado um boletim de ocorrência de porte de arma branca. Quando ela foi olhar as mensagens no Instagram, esse cara já mandava inúmeras mensagens de ameaça pra ela há muito tempo, inclusive, eu vou colocar alguns aqui, talvez tenha que borrar, porque tem conteúdo... tem um monte de palavras ofensivas e o cara reiteradamente ameaçando a Amanda. A gente foi ver nos grupos de quem é do MBL se ele mandava mais mensagem pra alguém e ele mandava mais coisas desconexas. Ameaça mesmo era só pra Amanda. E aí ela foi, fez o boletim e a delegada, na época, na ocasião, isso aqui é uma coisa que eu não falei ainda, a delegada, ela falou, não, não, isso aqui é relativamente comum, a pessoa com esquizofrenia, às vezes ameaçar, mas essa pessoa não vai te fazer nada. Tranquilizou a Amanda. Quando esse rapaz saiu da delegacia, ou seja, ele foi detido, no momento em que ele sai da delegacia, a primeira coisa que ele faz é continuar mandando mensagem pra Amanda. Amanda voltou na delegada e a delegada falou, opa, peraí, isso aqui é um comportamento de alguém que vai fazer alguma coisa, isso aqui já passou do nível do aceitável. E teve um mandado de busca desse cara, porque esse cara não pode ficar solto. Ficamos tranquilos, mantivemos a agenda, contratamos seguranças e continuamos a campanha. O que aconteceu agora? O que aconteceu hoje? A Amanda foi olhar o direct dela e tinha mais ameaças diretas. Tá aqui ó, é guerra, homem é balhado em Apucarana, tal, 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 né? E daí ele manda aqui, volte pra sua barrigada esparramar no chão, aguarde, né? E aí a Amanda já, ó, o cara não para, o cara tá... Só que aí aconteceu algo ainda pior. Agora, ele foi na tenda da missão, na Paulista, e falou, ele falou pras pessoas, pode aguardar que eu vou... Foi lá presencialmente procurar a Amanda, a Amanda não estava, e ele ameaçou na hora ali os rapazes que estavam na tenda. O que que acontece, portanto? A polícia já foi avisada, o delegado responsável já foi avisado, só que não estamos achando essa pessoa. Já teve busca em dois endereços dele, um foi no Parque Paulistano e o outro foi em Mogi das Cruzes e não se encontrou esse cara. Então se você conhece esse cara, se você sabe quem é esse cara, se você sabe onde ele está, presta atenção, ó, não vá pagar de herói, não vá fazer nada. Ah, eu vou bater nele, não faça nada. É uma pessoa doente, não é necessariamente uma pessoa... É uma pessoa doente, é uma pessoa doente. E se você fizer alguma coisa, você vai se complicar, você vai me complicar e você vai ajudar ele. Então não faça nada além de avisar o e-mail que eu te falei aqui e avisar a polícia. Eu vou te mostrar aqui o Instagram desse cara para você ver que tipo de pessoa a gente está lidando. Novamente, eu não queria estar fazendo isso. Existe inclusive um risco de processo, mas cruzou uma linha aqui, dane-se. Eu prefiro ser processado e correr esse risco do que ver a Amanda correndo esse risco. Então eu preciso, nós precisamos da sua ajuda. Então eu vou mostrar para você, por exemplo, o Instagram dele aqui, ó. Você entra, você vê que as publicações, elas são publicações sem sentido. Então ele aqui filmando um muro, aí tem outro vídeo dele, ó. Onde ele não fala nada. Onde ele não quer ter a conta da internet dia em dia, porque ela é uma ferramenta de trabalho. É assim que a parceira... Olha lá. Aí tem outro aqui, ó. Filmando uma parede. Não fala nada. Outro onde ele não fala nada, só fica olhando para a câmera. Deixa eu ver, tem um aqui, ó. É filmagem de parede. Tem um aqui, ó. Eu lembro que tinha um, que era ele na rua. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui no centro de São Paulo, próximo ao semáforo, Avenida do Estado. Avenida do Estado ali é o fundo. Já olhei a Cruzeiro do Sul. Marginal Pinheiros. Repórteres da Rede Globo. Marginais. Marginal Pinheiros. Aeroporto de Guarulhos virou uma penha. Ayrton Senna. A Galeria dos Alienígenas. Categoria Terror. Cine Band Sinistro. CT. E o ET não. CT. CT. A Galeria dos Alienígenas. Cine Band Sinistro. Cine Band Sinistro. Cine Band Sinistro. Cine Band Sinistro. Em verdade, é só subir. Enfim. Enfim. Novamente. Trata-se de uma pessoa diagnosticada com esquizofrenia. Por isso que é ainda mais arriscado. Então, se você conhece essa pessoa, vou pedir mais uma vez, não faça nada. Eu até vi aqui em alguns comentários, tem gente já ameaçando ele. Ah, vamos te pegar. Não adianta fazer isso. Não faça isso. Não faça isso. Só ajude a gente a encontrar esse cara para que esse cara seja preso. Ou, se você conhece os pais dessa pessoa, ou algum tio, algum parente, algum amigo, alguém, entre em contato no e-mail que eu coloquei aqui, porque é necessário que a gente pare esse cara antes de que algo muito ruim aconteça. Tá bom? É isso. O vídeo tem que ficar curto. Um abraço. Vamos continuar tudo.